Bom dia, agora a gente tá indo ali no Pagani, Niterói, a gente acabou de chegar aqui no Rio e vamos passar o dia com ele, a gente vai filmar, fazer umas aulas de Jiu-Jitsu, talvez um Yoga e passar o dia com eles lá, ver como é que é o dia a dia dentro da Ribeiro Jiu-Jitsu de Niterói, no Rio de Janeiro. Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar, dará, minha cara, minha cuca ficar, dará, deixa eu dançar, e é pro mundo ficar, dará. Pra ficar tudo jóia, qualquer coisa que se sonhar, canto e danço que dá. Quem é sangue bom, se liga no som, aumenta o volume que é rap do bom, vai acertando o grave, o médio, o agudo, o rap nacional, esse é meu mundo, bem melhor se fosse como eu falo, em 11 de setembro nenhum prédio abalado, mundo sem guerra, muita paz na terra, diferentes coisas que são. Então, a gente tá aqui num paraíso, no meio de uma reserva, né, o cara que formou e que estudou economia na UF e viajou o mundo, cara, tetracampeão brasileiro, três ex-campeão na Internacional de Master, antes de levaram pra Vegas, agora levaram pra Vegas, mas é o seguinte, veio parar num paraíso desse, isso aqui nós estamos dentro de uma reserva, aonde, eu vou mostrar as imagens pra você dos lugares onde nós estamos aqui, o cara fez um retiro aqui, o cara fez um hostel aqui pra receber gente do mundo todo. Qual que é a indência aqui, Paguinho? O trabalho do Jiu-Jitsu pra ser bem feito hoje, ele não pode ser o cara que tem uma academia e que ele vai viver da academia, principalmente aqui no Brasil, cara, porque a academia do Brasil é difícil de você viver, não tem condição de você viver de academia aqui no Brasil. Então, eu tenho que ter outros planos, eu tenho que ser o diretor da Ribeiro Jiu-Jitsu, eu tenho que ser o Rodrigo Pagani que faz seminário, eu tenho que ser o cara que tem o meu hostel aqui, que vai lá fora, faz os seminários, aí as pessoas vêm pra cá depois pra conhecer o meu hostel, eu tenho que ter, trabalhar pra Ribeiro Jiu-Jitsu, é muita coisa junto, você não vai ser só uma coisa, até porque o Jiu-Jitsu vai demorar, se você for um casca-grossa, um competidor, tu não vai ser competidor casca-grossa com 45 anos, e aí? Você vai fazer o que? Então você tem que ter todo um business envolvido, porque o Jiu-Jitsu virou um business. Ninguém vai deixar a parte de samurai, de casca-grossa, formação que a gente teve de guerra pra trás, não é isso. Só que a gente não pode se prender a isso, de casca-grossa. Tem que andar pra frente. Tem que andar pra frente, ser inteligente, tem que falar inglês, tem que estar nos outros países, tem que ter outros planos, tem que ter aluno. Tem que abrir o leque, tem que... Aluno bom, aluno que pague, entendeu? Aquela história de casca-grossa, academia suja. E um monte de brigador. Brigador, os caras que não vão querer pagar a tua academia, meu irmão, vão machucar quem paga. É importante também, mas... Aí também, mas é uma outra batida. Depois que você já tá com tudo pronto, você tá ganhando. Agora eu vou fazer meu time de brigador. As crianças que eu já tenho desde nova, entendeu? Porque o cara chega aqui, vai entrar uma família ali, cara. Vai bater com um brigador aqui com um kimono fedido, o cara não vai ficar. Por que ele vai ficar aqui? Ele vai em outro lugar que seja mais... Entendeu? Isso tudo feito no meio do paraíso, muito melhor. É, é o melhor lugar do mundo pra eu viver. Eu viajo o mundo inteiro, eu tive a possibilidade de morar fora do Brasil, e eu não vou sair do Brasil pela possibilidade que eu tenho aqui. Uma academia que é minha, uma casa que é minha, um lugar paradisíaco, todos os meus familiares... E eu vou pelo mundo conhecer o Jiu Jitsu, como eu faço trabalhando, como você vai fazer trabalhando agora. E é essa batida, o leque tá grande. Jiu Jitsu virou um negócio, é o melhor produto do Brasil hoje, na minha opinião. É o Jiu Jitsu. Ele emprega um monte de gente fora do Brasil. E eu quero vencer aqui dentro do Brasil. É isso aí. No máximo eu vou lá fora, vou ganhar o dinheiro, vou transferir pra reais e vou trazer pro Brasil. Pra ajeitar o meu negócio no Brasil, entendeu? No momento, a gente tem no Brasil uma estrutura que tá se ajeitando. A gente tem uma fábrica que produz kimonos aqui, emprega as pessoas aqui. A gente produz as nossas camisas, lycras, tudo aqui no Brasil, faixa. Então a gente emprega no Brasil, a gente aquece a economia do Brasil. Eu tiro cliente de turismo do Rio pra trazer pra cá. Eu tenho gringo que vem aqui que sequer vai ver o Cristo Redentor, que sequer vai no Pão de Açúcar, que só vem aqui treinar Jiu Jitsu. Então eu acho isso aí, é muita possibilidade que a gente dá. A gente dá uma possibilidade pra criança poder treinar. Que tá ruim na escola, o pai quer dar uma dura, bota aqui. A gente tem uma possibilidade pro gerente poder trabalhar, pro cara da roupa poder vender roupa. E não precisar produzir kimono lá no Paquistão, com mão de obra escrava. Não precisar, entendeu? Tudo é nosso, tudo produzido no Brasil. O Jiu Jitsu é brasileiro, meu. O Jiu Jitsu é do Brasil, pertence a gente. Por mais que queiram levar pro mundo inteiro, eu concordo, mas as raízes são aqui. Então tem que ser mais profissional aqui, né? Aqui. Não tem como ser mais atrasado aqui, já que veio daqui. E lá fora todo mundo arrebentando, ganhando dinheiro. Profissional e... Ah, crise. Crise não, meu irmão. Crise não. Crise é desculpa de fracassado. Entendeu? Eu tô na mesma crise que todo mundo aqui. Não tô bem. Mas não tô chorando pitanga, eu tô, meu irmão. Eu quero é vender lenço pra ninguém chorar, entendeu? Quando eu tiver chorando, eu vou estar vendendo lenço. Essa é a minha ideia. E aí, vamo dar uma rolê no paraíso agora? Agora a gente vai ali, vamo subir a pedra, vou te levar na praia, vamo tomar aquele açaí, entendeu? Vamo botar as crianças pra, porra, brincar um pouco ali. E a noite, depois vamo fazer um ioguinha. Bora subir uma pedra? E a noite a gente vai treinar. É isso aí. Valeu? Jiu Jitsu Tamar com vocês. Uff. Pau Brasil. Porque ele faz uma cor vermelha ali. E aí dizimar, alguém plantou esse Pau Brasil aqui. Excelente ideia. Pau Brasil. Tô aqui ó. Delícia velho. Esse é o Morro do Castan. Lá é o alto morango. Tem o mais alto do Rio. Tem a Sacuarema, tá lá, essa Sacuarema, vejamos lá. Eu era um menino que sem maldade não perseguia a intenção E quem achava que o neguinho ia virar ladrão Sabe a você que eu encontrei uma melhor saída no hip hop O que é um gostinho de vida que não é top Mas cara de pau Mas cara de pau O que é um sonho intelectual Que não gosta de preto Que não fala com o pobre De nariz e do nada O que é todo é um snob A dura realidade e a bola é que dá um tom Então aumenta o voo O que é rap Você vê o pessoal que é tranquilo É de boa É tranquilo Mas é meu trabalho Eu ralo, mas meu trabalho é esse Eu sou cozinheira Então pra mim fica fácil Eu não tenho problema com isso Adoro receber gente Adoro receber os gringos Querendo na rotina de lutador É bom pra gente Eu só tenho que agradecer o jiu-jitsu Eu não tenho problema nenhum com jiu-jitsu Eu amo jiu-jitsu Apesar de não fazer Entendeu? Mas eu amo jiu-jitsu A minha vida toda é voltada para o jiu-jitsu O que a maioria das mulheres reclama É porque o cara já trabalha a semana inteira Dentro do trabalho dele Dentro da função dele E no final de semana, no sábado Ele já vai treinar também Eu acho que o problema é muito Porque quando você vê o homem O homem mantém o hobby E a gente não tem Nem fala cara Eu remava Eu também remava Eu remava e adorava Mas o erro é nosso É totalmente nosso Ou eu não é É porque a gente acaba querendo penalizar Exatamente E diz assim Como eu não faço meu hobby Você também não faz o seu Mas como para ele não é hobby Ele não está entendendo Quem acaba realmente sou eu Mas a gente tem que aproveitar Para tirar coisas boas Por exemplo Viajar para acompanhar a luta Eu acho ótimo A gente acaba Condicionando a viagem Adoro Acabei de viajar com ele Não por campeonato Mas também por trabalho Ele foi para a Alemanha E me levou junto Entendeu? Que fica ótimo Ficou ótimo Adorei Então não tenho o que reclamar Da minha vida A gente ama o Jiu Jitsu A gente ama o Jiu Jitsu Para todos os aspectos E você está se envolvendo Com o Jiu Jitsu Agora Está fazendo aula de Jiu Jitsu Agora O que você acha A diferença Do que você está falando Porque aqui você Quer abrir O que a gente estava conversando Agora Na aula de yoga Se abre É completamente antagônico E é muito bom Porque o que aconteceu Foi que eu comecei a sentir Que durante O aprendizado do Jiu Jitsu Eu fui usando Completamente os opostos Complementares As posturas No Jiu Jitsu São mais fechadas E no yoga É completamente externar É colocar para fora Vai ficar marrendo Vai ficar marrendo A professora de yoga Está andando assim Olha Já me falaram Você é muito marrenta Você era muito mentira Agora ficou Chegou Nossa, que boa A professora de yoga Chegando Eu acho que você é marrenta também É R&T de série É fábrica Será que é? Todo mundo Eu? Eu acho que depende Do onde ele É uma imposição Exatamente Depende do ambiente É uma imposição É uma defesa É uma defesa É Esse ritmo nosso Assim É porque a gente Principalmente para quem é competidor Sabe Não é marro Exatamente É porque você Quando você vira competidor A luta começa ali Na hora que chama Então você já Meio que fecha assim O lutador começa ali Do lado de fora O cara já olha para você Você já está engolindo O cara já tem que estar engolindo Sego Mais ou menos Em academia A galera tem muita marra Também Não, porque na academia Você está entre amigos Entre amigos é outra coisa Mas também tem diferença Entre marrenta e babaca Tem os babacos Babaca tem em qualquer lugar do mundo Não é só no Rio de Janeiro Mas a gente por exemplo Eu que convivo mais com o Jiu Jitsu Em ambiente familiar Então por exemplo Eu não estou normalmente Em treino Quando eu vou em competição Eu fico na minha também Não entro muito assim Agora E aí eu vejo uma diferença Muito grande Por exemplo Às vezes eu vejo o cara Em festa de fim de ano Aí eu vejo o cara Com a família Com o filho Com não sei o que Aí não tem marra Pelo contrário Aí quando você chega no Mundial Está todo mundo nervoso Está todo mundo com aquela Então rapaziada Seguinte Foi o primeiro treino E agora nós vamos Para o segundo treininho Certo De novo Rápido 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 Obrigado.